DF Primeira Edição, oferecimento BRB. Somos o banco que valoriza seus sonhos, por você sempre. Circuito Interno registra o momento em que a laje de um prédio desaba na Asa Norte. 23 carros foram destruídos. Domingo de pré-carnaval termina com confusão e vandalismo no metrô. Motorista passa mal ao volante e bate num poste no Parkway. INSS suspende 85% de benefícios periciados do auxílio doença no DF. Trabalho perigoso. Descarte irregular de lixo fere um gari a cada quatro dias. Nível do descoberto sobe quase 3 pontos percentuais em apenas um dia. Na coluna no fim das contas, a economia de um jeito fácil de entender, como ajudar um jovem a equilibrar a vida financeira. E agora você pode participar do DFTV pelas redes sociais que a gente mostra seu comentário aqui ao vivo. Basta colocar a hashtag DF1 ou comentar nas nossas publicações na rede social. Nós também estamos de olho no WhatsApp. O número, você já sabe, é 999221010. Hoje é segunda-feira, 5 de fevereiro. O DFTV Primeira Edição está começando agora. Boa tarde. O DFTV começa com cara nova. Espaço mais amplo. A nossa tela aqui, olha só. A nossa tela do Cerrado, nossa janela virtual muito maior, muito mais tecnologia. E o que é melhor, muito mais interação com você. E essa interação vai ficar cada vez mais dinâmica através das redes sociais. Tudo para ter você mais perto da gente. Você vai conferir todas as novidades ao longo do jornal. Mas a notícia não espera porque ontem o teto de uma garagem desabou na Asa Norte. Fez um grande estrago. Felizmente, ninguém ficou ferido. Camila Guimarães vai contar tudo para a gente agora. Oi, Camila. Boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Minha equipe esteve aqui ontem acompanhando durante toda a manhã.